fornecimento de energia. Creio que o ministro Edson Lobão está extremamente ligado, usando o termo associado aqui a esse tema. Eu diria que ele está extremamente antenado. Hoje pela manhã aprovamos na Comissão de Infraestrutura e na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Paulo Paim, um ciclo de debates e na quarta-feira estaremos com o ministro de Minas e Energia e ainda, se possível, no mesmo dia, com a ministra Gleisi Hoffmann da Casa Civil. Todos os dois senadores da República. Portanto, todos os dois que vão pilotar essa decisão sabem que é fundamental que seja disparado o processo para esta Casa, e aí me refiro ao Congresso Nacional, para que consigamos um caminho na busca da solução desse problema. Portanto, eu poderia dizer que seria um salto no escuro, ou numa nuvem de fumaça, envolver as tais concessionárias que, desclassificadas num eventual leilão, teriam desvalorizado todos os seus ativos, evaporados, voltuosos investimentos feitos nas últimas décadas. Portanto, não se desfaz de um patrimônio desse da noite para o dia. A quem vender, senador Cristóvão? Porque se fosse como eu penduro lá qualquer produto, eu não vou mais fazer isso aqui, vou vender para outro. Não pode ser desse jeito. Não é um processo de transferência. Alguém ganha o leilão e corre ali para pegar na mão do ex-operador, me dá aí o seu ativo, que agora passo a gestar eu. Não é assim que se processa. Você tem todo um ambiente, inclusive, jurídico, regulatório, e todo um ambiente técnico. Eu não estou tratando de algo simples. Eu estou tratando de um sistema complexo. E um sistema que tem uma dimensão continental. O sistema brasileiro de energia é um dos melhores do mundo. Mas é grande. E toda imensidão carece de um cuidado especial, porque um simples erro aqui e ali, acolá, pode comprometer um sistema dessa magnitude. Diante desse quadro, a renovação nos parece a solução mais adequada para o setor que ainda demanda grandes investimentos das atuais concessionárias. Eu não estou dizendo aqui, senador Cristóvão, que as atuais concessionárias são maravilhosas. Tem problemas. Nós precisamos fazer a renovação e, ao mesmo tempo, continuar o projeto, encabeçado pelo nosso governo, de abrir novos leilões. Os especialistas falam que, no setor de energia, senador Cristóvão, se o país crescer a 4%, nós vamos crescer a oferta de energia 7%, 3% a mais.